Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, um vídeo especial, hoje é dia 18 de julho. Completamos aí, passamos de 5 mil inscritos no canal. Estou muito feliz com o resultado, tá? E como eu falei em um vídeo anterior, ontem, que a gente completou ontem, eu queria agradecer novamente aqui agora, num vídeo oficial para vocês. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por vocês fazendo parte do Mundo Nocturne. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve no canal, me ajuda demais, tá? Eu trago vídeos todas as semanas aqui de como você desenvolver aplicações web sem digitar nenhuma linha de código, tá? Então, esse é um vídeo especial, eu gosto muito de desenvolver recursos que deixam mais interessante a sua aplicação, trazer um design inovador aí para a sua aplicação. E hoje, como tem um vídeo anterior, eu acabei fazendo um menu, a nova responsividade está aí e está trazendo possibilidades infinitas para a gente de criação aí. E nesse vídeo, eu vou criar um menu lateral aí, bem bacana, bem bonito, com uma saída vazada aí, um negócio que está meio coisado aí. Está bem bacana, espero que vocês gostem, tá? Então, sem enrolação, vamos lá, fique com o vídeo. Bem, galera, primeira coisa, a gente vai... Eu vou mostrar para vocês aqui tudo que a gente vai utilizar antes e depois eu vou fazer, tá? Então, é o seguinte, a primeira coisa é esse item aqui, ó, essa forma aqui, eu criei ela no Canva, tá? Como foi que eu criei isso? Bem, eu criei aqui, ó, que tem várias formas aqui no Canva, se você pode criar isso aqui no gratuito mesmo do Canva, tá? Aqui é uma forma circular, se eu colocar uma cor aqui, você vai ver se é uma forma circular, tá? Coloquei mais outra forma aqui, outra forma aqui, tá? E coloquei mais dois círculos aqui para ele fazer esse formato desse shape aqui. Eu deixo ele branco, tudo branco aqui, aqui também, tá? Existem formas aí fazendo por CSS, tá? Mas eu quis fazer por imagem que fique mais simples para vocês aí, porque aqui é sem código, né? Então, vamos lá. E aqui eu deixo preto, que é da cor, na verdade, você vai colocar a cor que você for colocar a sua barra aqui, tá? O seu menu. Você vai colocar da mesma cor do menu. E o que vai ficar transparente, vamos dizer assim, branco, né? Vai ser a cor do fundo do seu dashboard. O meu aqui, no caso, é branco. O dashboard branco. Beleza. Criei aqui, baixei, tranquilo. Agora, vamos lá. Aqui no Bubble, a gente precisa colocar aqui um plugin. Tem o vídeo anterior, o vídeo do menu slide também, que eu criei. Aqui tem poucos dias. Se você está aqui hoje, é dia 18 de julho, né? Acho que tem umas duas semanas que eu criei. O card vai estar aí acima, tá? É outro menu. Você precisa instalar esse plugin aqui, que é do Bubble mesmo, tá? Ele é do Bubble. Ele faz alguns eventos aí de quando o mouse ficar para baixo, quando você usar a bolinha, quando sofrer o hover, que é o que a gente pode utilizar também, que é no vídeo anterior. Eu criei usando o hover, tá? Nesse vídeo, a gente vai criar no click mesmo, tá? Beleza. Outro plugin que você vai precisar é esse aqui, ó. Draggable Elements, tá? O que é isso? São elementos que você pode soltar e arrastar na tela, tá? Então, instala esse plugin, que é do Bubble também. Eu falei do mouse e keyboard e eu acabei não utilizando nesse tutorial, tá? Porque eu criei a partir do click mesmo. Então, pode desconsiderar ele, mas por curiosidade, se você quiser, pode instalar e dar uma mexida, dar uma brincada nele aí. E no vídeo que está no card, eu falo dele, tá? Então, vamos lá. A gente só precisa daquele plugin, Draggable Elements, tá? E a nossa página, ela fica assim, tá? Quando eu clico aqui, ela vai vir e movimentar para o item que a gente desejar, tá? Então, vamos lá. Ele fica algo bem fluido, fica bem bacana, né, galera? Vamos lá. Primeira coisa. Eu criei essa página aqui em um layout de linha, tá? Eu criei ele em um layout de linha. E dentro desse layout de linha, eu coloquei aqui um grupo, tá? Eu coloquei um grupo aqui, aqui nós temos o nosso grupo D, que é esse grupo aqui. Vou até renomear aqui para o grupo menu, tá? Grupo menu. E aqui tem um outro grupo, onde eu só coloquei onde vai ficar os itens, né, do nosso dashboard. Aqui eu coloquei somente o nosso ícone aqui. Aqui vai estar o ícone que você, o conteúdo que você quer exibir, tá? Do seu, aqui é o menu. Quando você clicar, ele vai abrir o determinado assunto referente a esse menu, né? Então, beleza. Aqui tem o nosso grupo, um grupo menu. E aqui tem o nosso grupo painel, onde vai estar todo o conteúdo. Beleza. Dentro desse grupo aqui, eu coloquei essa imagem, tá? Você está vendo aqui na nossa árvore. E dentro desse grupo, eu criei um novo grupo, tá? Que é esse grupo C aqui, tá? O grupo C. Vamos ver as propriedades desse grupo aqui. Bem, ele, eu coloquei ele como linha também, tá? Ele está aqui como layout de linha. E a gente vai fazer o seguinte. Dentro desse grupo, a gente vai criar mais dois itens, tá? Mais dois containers aqui. Um, se a gente abrir aqui a árvore. Vou diminuir aqui. Tem um grupo B aqui, que é o grupo botões, tá? Vou até renomear ele aqui. Botões. Grupo botões. Que é onde vai estar todos os nossos botões, tá? Por que que eu dei esse espaço aqui de 25? Bem, quando eu criei o nosso shape aqui, tá? Esse shape, ele está com esse círculo aqui, ó. De 50 por 50, tá? Ele está com... 50 por 50 não, 25 por 25. É 50 de diâmetro, tá? 50 de diâmetro aqui. E esse outro aqui, que está dando essa curvatura aqui. É a mesma coisa. É 50 também, o diâmetro. Então, eu dei daqui pra cá 25. Que é pra ele dar esse espaço aqui, tá? De 25 pra ele ficar certinho. Beleza aí? E de um botão pro outro, eu dei o mesmo espaço. Espaçamento aí de 25. Que é a nossa altura aqui. Beleza. Nesse grupo aqui, a gente... Eu coloquei ele como coluna. Um grupinho de coluna aqui, tá? Coloquei o nosso espaço entre botões de 25. Justamente o que eu falei isso aí agora. Tá? 25 aqui. De um botão para o outro, tá? Se você vir aqui, ele vai estar assim, ó. Tá? Isso aí é você marcar aqui. E aí vai dar o espaço de 25 aí entre cada elemento. Entre cada elemento. Beleza. Agora, o que é isso aqui? Bem, isso aqui é um drag and drop group, tá? Drag and drop group é isso aqui, ó. Quando você instala o plugin, esse dragable elements, você vem aqui, ó. Drag and drop group, tá? Ele aparece aqui. E o que é que ele faz? Bem, ele tem algumas propriedades bem interessantes aqui, tá? Você pode mover ele entre objetos, entre determinados objetos. E tomando os objetos como referência, tá? Ou você pode colocar por coordenadas, tá? Coordenadas na página. Você pega a coordenada de X e a coordenada de Y e manda ele para lá. Você pode fazer isso também. Como você também pode arrastar com a mão, tá? Veja que aqui, ó. Aqui, a gente pode arrastar, tá vendo? Eu não coloquei para ele não arrastar. Aí, ele travou, ó. Mas, o que é que a gente vem aqui? Agora, a gente vem aqui, ó. Desabilitar a função dele, do arrasto dele, tá? Você não pode pegar ele. Você não pode segurar o elemento mais. Ó, agora eu não consigo mais. Beleza? Isso aí, a gente faz assim. Beleza. Vamos lá. Aqui nesse grupo, drag and drop grupo, eu coloquei ele exatamente nas mesmas dimensões que eu criei a minha imagem lá no Canva, tá? Eu criei a minha imagem lá no Canva de 100 por 50. No caso, 50 de largura por 100 de altura, tá? E aí, coube a minha imagem certinha. Eu criei lá no Canva também com essas mesmas dimensões. Agora, esse grupo, eu coloquei aqui um grupo, drag and drop grupo, eu coloquei ele como alinhado to parent, tá? E dentro dele, eu coloquei um ícone, no centro do grupo, tá? Tá, centralizado no centro. Coloquei as dimensões aqui de 35 por 35, beleza? O que mais que eu preciso falar? Esse grupo, eu já falei que está como linha, né? Ele está como linha aqui. E dentro dele, tem mais dois grupos, que é o nosso grupo botões, onde a gente vai colocar todos os botões. E o drag and drop grupo, tá? Que vai ficar, vai ficar um lado a lado, né? Como ele está de linha aqui, fica um do lado do outro. Esse daqui, vai ficar do lado desse. Beleza. Você tem que dimensionar também esses grupos aqui, tá? Ó, esse grupo está com 250, nosso grupo PAI, tá? Nosso grupo menu total, está com 250 aqui, fixo, deixei ele fixo, tá? Esse outro aqui, 240, o mínimo. E esse aqui agora, eu coloquei com 190 e diminuindo para caber, tá? 190 aqui, porque esse vai ter 50. Então, vai ficar aí mais ou menos um 10 de tolerância aí. Para ele caber, só para ele caber um do lado do outro, tá? Beleza. Vamos lá. Agora, como é que a gente vai fazer esses eventos? Eu já expliquei tudo aqui, o que é que cada coisa tem, né? O que é espaçamento, eu já expliquei aqui o menu, todos os itens que tem aqui. Aqui são textos, tá? Não falei? São textos, somente textos, tá? E vamos para as ações agora, né? Agora a gente precisa criar as nossas ações aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou vir aqui, ó. Quando a página carregar, tá? Primeira ação minha aqui é quando a página carregar. Eu vou mover o nosso grupo, o nosso drag and drop do grupo, para essa posição aqui, ó. Que posição é essa? Bem, vamos lá. Eu vou vir aqui, elementos action, vai aparecer aqui, ó. Move a draggable group, tá? Você clica aqui. E aqui, você vai escolher que elemento você quer mover para, tá? Para onde você quer mover aquele grupo. Aí aqui vai ter todos os elementos que estão na página, tá? Como eu quero que ela inicie ali no home, eu já vou colocar ele aqui, ó. Text home, tá? Se eu colocar aqui, ó. Text home. Beleza. Ele já está sabendo que ele vai mover para o text home. Agora a gente precisa colocar a posição, tá? E aqui é onde tem algumas coisas que a gente precisa analisar. Bem, eu coloquei aqui, ó. Offset top, menos 25. Por que o menos 25? Vamos olhar aqui, ó. Isso aqui eu estou colocando de acordo com as dimensões do meu botão, tá? Do meu desenho aqui. Então, ele vai mover menos 25 porque eu quero, se ele mover, eu quero que ele fique exatamente no meio aqui, tá? Porque é 50 que ele tem de tamanho aqui. Então, eu quero 25 em relação a esse aqui. Então, ele vai ficar aqui, centralizado. Então, é isso. Quando a página carrega, ele vem, fica aqui centralizado, tá? Beleza. Agora, eu vou vir aqui no home, iniciar meu workflow. E vou mover. Tem outra ação aqui, que é um custom state, que eu vou mostrar na próxima, tá? Já, já eu falo. Eu vou mover. Quando eu clicar no home, eu vou fazer essa mesma coisa. A mesma ação que eu criei quando a página carregar. Eu vou colocar aqui. Menos 25 e left 200. Por que 200? Porque 200 é a largura dele aqui, tá? Eu coloquei com 200 aqui. Então, o zero é aqui, à esquerda, tá? Se eu deixar em zero, ele vai vir aqui. Quer ver? Vamos deixar aqui zerado, pra gente ver a diferença. Vou colocar aqui, ó. Agora, quando veio home, tá vendo? Coloquei em 200 e foi o zero, é ali na esquerda. Então, a gente precisa colocar aqui 200. E agora, a gente vai fazer esses mesmos passos pra todos os botões. Então, vamos lá. A gente vem aqui em produtos. Move a group. Aí você vai colocar... Vai escolher o item, que é o texto, produtos. E vai colocar o offset. Menos 25, 200. E isso pra cada um desses textos, pra cada um dos botões que você tiver na sua página. Agora, aqui na página, eu criei aqui no Spectre, tá? No custom stage, chamado nave, que é de navegação. Do tipo texto, tá? Então, quando eu... Quando eu clico aqui em produtos, inicio o workflow, eu, além de mover o grupo, eu vou setar um stage. Que é o quê? Eu botei aqui, ó, menu slide fluido, que é o nome da página. E o custom stage, onde eu criei o custom stage, tá? É esse aqui. E aqui, o valor eu coloquei pro, que seria de produtos, tá? Então, isso é só pra gente mudar o conteúdo. Porque a gente vai mudar o conteúdo aqui na página. Se você for criar uma single page, se você for criar single page, você coloca navegação. E envia esse dado aí, ou... Enfim. Bem, quando você clicar aqui, ele vai mover aquele grupo até o texto produtos e vai setar o stage pro, que seria de produtos. Mesma coisa, estou fazendo aqui pra configurações. Quando você clicar, ele vai setar o stage config, que eu estou dizendo que é configurações agora, e mover o meu botão para o config. E isso independe de onde o botão estiver, tá? Independe de onde o shape estiver. Se o shape estiver aqui embaixo, ele vai em direção àquele... Não precisa ser sequencial, tá? Como você percebe aqui, ó. Se você colocar em relatórios, ele vai direto pro relatório, tá? Beleza. Então, assim que eu clico em configurações e relatórios, mesma coisa. Inicio workflow, set state, relatórios. Estou dizendo que agora é relatórios. Então, pra que eu vou usar isso? Bem, eu vou vir aqui no meu ícone e colocar algumas condicionais. Ó, quando o curso em stage for pro, eu quero que você altere o ícone. Eu coloquei uma TVzinha, mas é só pra demonstrar, tá? Eu quero que você mude esse ícone pra esse ícone aqui. Quando o menu for config, eu quero que você altere o ícone pra esse ícone aqui. E quando o curso em stage for relatório, eu quero que você altere esse ícone pra esse ícone. Tá? Então, é assim que a gente faz essa mudança aqui de ícone, tá? Fica bem bacana, bem fluido. E... Espero que que tenham aprendido aqui, espero que tenham gostado desse menu. Eu sempre gosto de trazer esses recursos, porque fica mais bonito a sua aplicação aí. Você pode até mixar esse menu aqui com o anterior que tá aí no início do vídeo. Eu vou colocar de novo aqui, tá? Vou colocar de novo pra você... Se você quiser criar um que recue e com esse recurso, é só você juntar as duas ideias, tá? Que vai ficar top, tá? Então, é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. E outra coisa, se ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aí, tá? Que me ajuda demais, tá? E comente abaixo o que você achou do vídeo, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.